Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 7 de outubro, a igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, sim, celebramos hoje o dia de Nossa Senhora do Rosário, festa esta que foi instituída pelo Papa Pio V em 1571, quando celebrou-se a vitória dos cristãos na Batalha Naval de Lepanto. Nesta batalha, os cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos turcos otomanos, os muçulmanos, vencendo-os em combate. A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Desta forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos, dispensados da recitação do Saltério, que são os salmos, pela pouca familiaridade com o latim, completavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai Nossos para a contagem. O doutor da igreja, São Beda, o Venerável, ele viveu entre o século VII e o VIII, ele havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. São Domingos veio numa época de grandes tribulações para a igreja. Todavia, a terrível heresia dos albigenses se espalhara no sul da França e ameaçava a toda a Europa. Após três dias e três noites e incessantes súplicas, inesperadamente, apareceu-lhe a Virgem Maria, em 1214, dizendo com inefável suavidade, Meu querido Domingos, sabes de que meio se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Senhora, sabeis melhor do que eu, porque depois do vosso Filho Jesus Cristo, fosse vós o principal instrumento da nossa salvação. Eu te digo, então, que o instrumento mais importante foi a saudação angélica à Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu rosário. Foi, sobretudo, nos momentos de grandes perigos e provações para a igreja, que o rosário teve um papel decisivo e ele propiciou a perseverança dos católicos na fé e levantou uma barreira ao ver a Europa ameaçada pelos exércitos do Império Otomano dos muçulmanos, que avançavam por mar e por terra, devastando tudo e perseguindo os cristãos. O Papa São Pio V mandou rezar o rosário em toda a cristandade, implorando, assim, a proteção de Nossa Senhora. Foi, então, a 7 de outubro de 1571 que a frota católica encontrou a poderosa esquadra otomana dos muçulmanos no Golfo de Lepanto. A vitória, que parecia quase impossível, deveu-se de fato à proteção da Virgem Santíssima, a qual, segundo o testemunho dado pelos próprios muçulmanos, apareceu durante a batalha, infundindo-lhes grande terror. Por fim, já no século XX, quando a Primeira Guerra Mundial estava em seu auge, Nossa Senhora veio ela mesma em pessoa lembrar aos homens que a solução para seus males estava ao alcance das mãos nas contas do rosário. Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra, repetiu ela maternalmente aos três pastorinhos em Fátima. Na última aparição, em outubro de 1917, a Virgem Maria disse, afinal, quem ela era? Eu sou a Senhora do Rosário. Ademais, o grande santo mariano São Luís Maria Grimond de Monfort ensinava sobre o rosário, ainda que te encontres à beira do abismo, ou já com o pé no inferno, ainda que estejas endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde te converterás e salvarás, contanto que rezes devotamente todos os dias o santo rosário, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos teus pecados. E vejam, aliás, quantos benefícios nos proporciona a recitação do rosário. Primeiro, eleva-nos ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Segundo, purifica nossas almas do pecado. Terceiro, faz-nos vitoriosos contra todos os nossos inimigos. Quarto, torna-nos fácil a prática das virtudes. Quinto, abraza-nos no amor de Jesus Cristo. Sexto, enriquece-nos de graças e méritos. Sétimo, fornece-nos os meios de pagar todas as nossas dívidas com Deus e com os homens. Portanto, a devoção à Nossa Senhora do Rosário, ela atravessa os séculos, trazendo a igreja para o lado da Santíssima Virgem Maria, que a leva para a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Rosário de Maria une a terra aos céus. Maria Santíssima, em suas várias aparições, sempre insiste para que as pessoas rezem o Rosário, que é um dos caminhos para se chegar a Jesus Cristo e a salvação eterna. O Santo Rosário é também uma poderosa arma de intercessão, o meio certo de se obter graças através da Virgem Maria. A palavra Rosário quer dizer um tanto de rosas, um buquê de rosas que se oferece à Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos à Mãe do Céu com carinho e esperança. Assim, quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos um buquê de 150 rosas à Virgem Maria. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.